Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Por onde ele passava Alguém logo gritava Vai ter milagre aqui Eu já posso ouvir Jesus já vem ali Pois aos outros falavam Eu conheço aquele olhar Aquele olhar Um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor É o Deus de milagre Milagre, milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa o seu valor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Faça como aquela mulher Toque nele pela fé E seja sarado Seja libertado Nele vai acontecer milagre Dele vai acontecer milagre Hoje aqui Hoje aqui Não importa o seu valor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Pois aos outros falavam Eu conheço aquele olhar Eu conheço aquele olhar Eu conheço aquele olhar Um olhar de amor Eu conheço o meu Senhor É o Deus de milagre Então se prepare Oh igreja Se prepare milagre Ao milagre acontecer Ao milagre acontecer Ao milagre acontecer Eu já posso sentir Pois Jesus está aqui E vai fazer milagre Milagre Pois aos outros falavam E vai fazer milagre Pois aos outros falavam Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa o seu valor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa o seu valor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Creia e receba o milagre de Deus Na tua vida agora Vai acontecer milagre Em nome de Jesus Hoje aqui Não importa o seu valor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Agora Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Hoje aqui Não importa o seu valor O teu Deus é todo Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Inhale É você que se pode Vem Hoje aqui Ve Vem Vem Obrigado.